Então, como é que vai ficar a programação da Rádio do Povo, voltando agora dessa parada, nesse segundo mês de 2013? Pois é, nós, na verdade, já recomeçamos as atividades do projeto Rádio Jornal Rádio do Povo, né? Visitamos já três comunidades neste ano de 2013 e realizamos já um show, que foi um show na comunidade da UR3, no Imbú, inclusive muito concorrido com a presença de um grande público. Esta semana próxima já vamos estar na comunidade do Sítio do Berardo, que é uma comunidade lá no bairro do Prado. Depois irão Peixinhos, contemplado também com um show, Paratybe e mais outras comunidades que já estão inseridas nessa primeira etapa do calendário do ano de 2013. E, como sempre, desenvolvendo múltiplas atividades, cursos gratuitos, reportagens, debates, entrevistas, utilidade pública e sempre com a ação voltada para as reivindicações e as propostas de cada comunidade.